Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai e no vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês um pacote com 10 arquivos PSD com mockups de textos com esse efeito de líquido sendo distorcido, escorrendo, enfim, são arquivos bem diferentes, bem legais para vocês trabalharem e junto com esse pacote também vem o pacote das fontes que são utilizadas nesses arquivos então eu sugiro para vocês que após vocês baixarem esse pacote, vocês instalem as fontes no computador de vocês antes de abrir os arquivos PSD no computador e para baixar o arquivo PSD é só clicar no link que está aí na descrição do vídeo vocês vão baixar um arquivinho zipado, é só descompactar ele e lá dentro vocês vão encontrar a pastinha com todos os arquivos prontos para vocês utilizarem e para vocês customizarem esses arquivos aqui é bem fácil todos eles funcionam da mesma maneira você só precisa entrar aqui no painel de camadas, aqui o painel de layers e se vocês encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop é só entrar aqui em um window e depois clicar aqui em layers ele vai abrir o painel de layers para vocês essa primeira camada aqui é uma camada com alguns textos que falam um pouco sobre o arquivo a gente pode tirar essas informações mas a camada que importa para a gente é a camada que está marcada em vermelho em todos os arquivos vocês vão encontrar essa camada é um objeto inteligente, é só clicar duas vezes em cima da miniatura e aí a gente vai entrar dentro do objeto inteligente para editar o texto principal desse arquivo aqui ele está lendo o objeto inteligente quando aparecer essa caixa aqui pode clicar em no a gente não quer atualizar nada aqui dentro selecionar aqui a ferramenta horizontal type a ferramenta de texto horizontal seleciona o texto clicar aqui em ok novamente colocar aqui tut ps de tuturais Photoshop vou dar um command enter para finalizar e vou fechar esse documento na hora que eu for fechar o documento essa caixa aqui vai abrir, a gente clica aqui em save para salvar tudo que foi feito e aí a gente aguarda que o Photoshop salve esse documento e atualize o objeto inteligente assim que ele terminar de fazer isso ele volta para o documento principal e já insere o texto que a gente editou aqui em cima daqueles efeitos que vocês viram antes e a gente não precisa fazer nada essa é a parte interessante de se trabalhar com mockups funciona da mesma maneira para todos os outros arquivos como vocês estão vendo aqui e o vídeo de hoje era esse pessoal, espero que vocês tenham gostado desse pacote tenham gostado do vídeo se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha comenta aí embaixo e se você achar que esse pacote foi muito importante para vocês não esqueçam de clicar no botãozinho de valeu também e se você não estiver inscrito aqui nesse canal clica no botãozinho vermelho para se inscrever não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeos novos porque aqui no canal tem vídeo novo todos os dias então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima e aí 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 e aí